Espírito Santo, tenhas a liberdade de agir, derrama sobre nós a Tua Majestade, Senhor. Aleluia. Abre o seu coração com alegria e cante. Tu és a minha poção, Tu és a minha herança. Tu és o meu som, nos dias de tripulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floreça, ainda que a videira não dê o Seu fruto. Mesmo que não haja alimento dos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floreça, ainda que a videira não dê o Seu fruto. Mesmo que não haja alimento dos campos, eu me alegrarei em Ti. Nós confiamos em Ti todo o nosso coração, Senhor. E essa liberdade, imagina esse filho de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. É claro que aleluia. Tu és a minha poção, Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro, nos dias de tripulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floreça, ainda que a videira não dê o Seu fruto. Mesmo que não haja alimento dos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh, ainda que a videira não floreça, ainda que a videira não dê o Seu fruto. Mesmo que não haja alimento dos campos, eu me alegrarei em Ti. Mais alegrarei. A vida que a videira não floreça, ainda que a videira não floreça. Mesmo que não haja alimento dos campos, eu me alegrarei em Ti. A nossa alegria. 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 A nossa alegria.